Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu banheiro, bom dia. Queria mostrar pra vocês hoje minha rotina da manhã, o que eu uso pra cuidado de pele e a minha make. A minha... um tapinha que eu dou assim todos os dias pra encarar o dia. Eu vou começar usando essa água... não é uma água micelar, é um tratamento da Fresh que chama Kombucha Cleansing, que é tipo uma água micelar, eu ponho aqui no algodão e eu limpo o rosto. Eu não tenho mais lavado o rosto de manhã, principalmente agora que tá mais frio, porque minha pele tá muito seca. Então eu acho que pular esse passo de lavar o rosto de manhã tem me feito bem, sabe? Sinto que minha pele tá menos judiada. Então esse produto é legal porque ele além de limpar, ele já é um tratamento. Então ele é... você não precisa enxaguar, você já deixa ele aqui, aí o resíduo que tiver já vai sair. E não faz muito sentido pra mim lavar o rosto também, porque de noite eu faço double cleans, empaço os produtos. Então de manhã, na verdade, o que eu preciso é tirar o resíduo de produto que sobrou durante que não foi absorvido. Então tô bem feliz com essa rotina de não lavar o rosto. E em seguida eu tô gostando bastante de usar essa spray da Tower 28, chama SOS Mist. Que ele não é nem um tônico, nem uma essência, ele é tipo um spray que acalma a pele. E eu gostei muito, eu achei que ele deixou minha pele bem menos vermelha. Achei que minha pele tá bem mais... Menos com aquela sensação de pele sensibilizada, sabe? Então gostei bastante dele. E aí eu sigo com esse serum... Serum? Esse serum da Clarins, que é o Double Serum. Ele tem um em volta e ele tem um produto dentro também. Aí quando você aperta o pump ele junta os dois. E eu gosto desse serum porque ele é bem hidratante. Ele deixa a pele bem macia e hidratada. Então aproveito pra fazer uma massagem no rosto. Dá uma drenada. Eu normalmente uso o Guachá. Eu gosto de usar com os dias que eu tenho mais tempo, assim. Eu gosto de usar o Guachá, que é aquela pedrinha. Só que a Luísa usa também. Ela gosta de usar e eu não sei onde foi parar. Ele é absorvido e eu gosto dele porque ele é um serum que ele não é daqueles que... Tem serums que são muito bons, assim, a longo prazo. Que você passa e reabsorve imediatamente e você não sente mais ele. Esse daqui eu sinto que ele deixa a minha pele hidratada, sabe? Ele é a minha primeira camada de hidratação. Então eu gosto bastante. Enquanto ele tá aqui um pouquinho, eu vou passar esse Dry Shampoo, que é o Briogeo Scalp Revival. O meu tá nas últimas, então eu tirei a tampa pra poder usar o finalzinho. Eu gosto muito desse Dry Shampoo porque ele é só um pozinho de carvão. De carvão. Ai, pôs muito. Ele é só um pozinho de carvão. Ele não tem químico, essas coisas, sabe? Então eu não acho que ele dá caspa quando você usa muito. Porque eu já tive esse problema com Dry Shampoo. Então eu passo um pouquinho ele e eu não espalho muito. Eu deixo ele quieto aqui pro cabelo absorver a oleosidade. Depois eu chacoalho bem ele. Aí agora eu vou para o hidratante. Eu vou usar esse da Clarins também, que eu ganhei deles pra testar. É o Hydra Essential. Eu gostei. Ele é um gelzinho bem leve, assim. Uma textura gostosa. Mas ele hidrata bem, sabe? Não é que esses cremes com textura gel não tem muito cheiro. Que não hidrata nada. Então eu gostei. Que é uma textura leve, mas ao mesmo tempo hidratante. Empurra todos os inchaços pra fora. A última etapa do skincare é protetor solar. E eu tô usando esse da Pharmacy, que chama Green Defense. Eu recebi ele numa caixa da BoxyCharm. Que é tipo uma assinatura que você faz pra receber uns produtos. Durante, tipo, uma vez por mês. Eles te mandam um produto pra você testar. E eu gostei. O único produto que eu testei da Pharmacy é aquele balme de tirar maquiagem que todo mundo ama. E eu, particularmente, não gosto muito. Então eu nunca me animei pra testar nada deles. Mas esse protetor solar, ele é bom. Eu não tô... Lembra? Peraí, filhinha. Eu não tô acostumada a usar protetor solar físico, que nem esse, assim, mineral. Normalmente eu uso protetor solar químico. Mas ele é bom, porque como minha pele tá mais sensível, como eu falei, o protetor solar mineral, ele é mais delicado, mais gentil com a pele. Oi, filha. O que foi? Oi, você quer passar também? Quer dar um oi? Oi. Tá todo mundo meio sonorento hoje. Normalmente a gente acorda umas 7, 15, 7 e meia. Hoje todo mundo não. A Laura acordou 5 e meia da manhã e acordou todo mundo. Então tá todo mundo meio sonorento. A gente tá esperando a hora da Luísa começar. Mas enquanto isso a gente vai se arrumando. Bom, agora que minha pele já tá bem sequinha, eu vou passar corretivo. Eu tenho gostado de usar esse da Clé-Depot, que ele é um bastão, assim. E ele é bom porque ele é bem sequinho. Então ele não é um corretivo que você precisa sentar com pó, sabe? Eu vou... Pego assim com o dedo. Eu passo aqui. E ele fica bem natural. Ele não fica melecado, molhado. Eu gosto bastante. Um passo que normalmente eu faço também no dia a dia, mas eu não tenho. Eu comprei um outro, mas ele não chegou. É passar um gel de sobrancelha. Mas eu tô sem. Ó, o corretivo espalha super fácil. Ele, como eu falei, bem sequinho. Não chega a ser ressecado, mas ele é sequinho. Essa cor, ela tá um pouco mais escura do que eu tô agora, na verdade. Eu tô achando. E aí eu gosto de usar esse Balm aqui da Tower 28, que é um blush creme. Que é bem pigmentado e ele dá só... Eu quero só, tipo, dar um flushzinho, sabe? Só pra tirar essa cara de... De muito sem cor. Aí eu passo assim aqui em cima. Com o dedo mesmo. Essa cor, ela é tão natural. Então fica assim... Um flushzinho. Olha as beiradinhas. E ele é um Balm muito pigmentado. Eu nunca vi um produto cremoso assim, Balm tão... Uma pigmentação tão forte. Aí eu gosto de passar um iluminador também, porque eu acho que faz uma super diferença. Esse daqui é o Terracota Stick da Guerlana, cor nude, se não me engano. Vou deixar aqui pra vocês. Aí eu, de novo, pego um pouco o dedo, dou umas batidinhas aqui. E ele já dá um vício, já dá um glow na pele. Um pouquinho doido no cantinho interno do olho. E é basicamente isso. Agora, pra acabar, eu passo o Balm. Eu tô usando esse aqui da Biosense, que é bem bom. Ele é grossinho. Mas ele não é muito melhor quente. Ele não tem cor também. Essa fitinha aqui é de cetim. Eu acho que faz muita diferença pra quem usa muito cabelo preso usar fita de cetim. Porque quebra bem menos o cabelo. Mas é isso. Acabei, filhote. Eu vim aqui. Momei acabou. Uma rotina bem simples. É só pra... A maquiagem nem é maquiagem, né? É só uma coisinha pra dar uma acordada. Cuidar da pele. E vamos lá encarar o dia. Muito obrigada por terem assistido. Não esquecem de dar um joinha se vocês gostarem. Se inscrevam no canal pra gente se ver no próximo. E é isso. Tchau, pessoal. Quer dar tchau? Tchau.